Essa americana do Tennessee prova que não tem nada de frágil. Connie Hancock adora caçar animais. Ela conta que já caçou cervos muito maiores do que o marido dela consegue capturar. Ainda assim, ela ficou com um pouco de medo quando o marido a presenciou com uma viagem para caçar crocodilos na Flórida. De barco, o casal foi até o lago George. Com seu equipamento, ela não só conseguiu pegar um animal, como pegou um de 4 metros de comprimento e 317 quilos. Connie revela que ficou impressionada com o tamanho do bicho e principalmente com os dentes dele. O casal demorou uma hora só para amarrar o crocodilo, antes de levá-lo para a marina. Nos pântanos da Flórida, a caça esportiva é permitida com um sistema de cotas, até para ajudar no controle populacional desses animais.